Vamos fazer 1, 2, 3, 30 vendas de forma 100% automática, a famosa chuva de vendas aqui no marketing digital. Esse vai ser o tema da nossa segunda aula, pessoal. Uma série de 3 aulas gratuitas que eu tô fazendo pra vocês aqui no canal. Depois desse vídeo, se você ainda não assistiu a aula 1, volta lá pra assistir, que ela vai ser a sua base, pessoal, pra gente sair do zero até os primeiros 10 mil reais dentro da internet. E esse vai ser o conteúdo dessa aula, como vender de forma 100% automática. E pessoal, como a gente viu na parte 1, vocês aprenderam como definir o seu nicho, como escolher um bom produto e qual a melhor forma de iniciar dentro do marketing digital. E nessa aula aqui, eu vou mostrar pra vocês que, depois de definir o seu nicho, depois de escolher um bom produto e depois de aprender a base do marketing digital, que eu falei pra vocês na aula 1, a gente vai descobrir agora quais são as formas de vender no automático dentro da internet, pessoal. Uma das maravilhas da internet é isso, é você fazer vendas enquanto você tá fazendo outras coisas. Eu faço vendas enquanto eu tô na academia, enquanto eu tô caminhando, enquanto eu tô tomando banho, enquanto eu tô jantando, as vendas continuam caindo no meu celular. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, detalhado nessa aula aqui, de como fazer isso. É a aula 2 de uma série de 3 aulas totalmente gratuitas, que eu disponibilizei pra vocês aqui dentro do YouTube. Então, chega de enrolação. Vamos pra tela do computador. Lembrando que, no final da aula, eu vou disponibilizar pra vocês, no comentário fixado, o PDF dessa aula completinha, detalhada, pra vocês baixarem também, totalmente de graça, pessoal. Vamos pra tela do computador agora, sem enrolação, aprender como vender 100% no automático dentro da internet. E voltando aqui pra tela do computador, pessoal, como que a gente finalizou a nossa primeira aula? A gente finalizou aqui na parte 5, né, do conteúdo. Como fazer as vendas, pessoal? Eu mostrei pra vocês que a gente precisa de pessoas clicando no nosso link de afiliado, pessoal. E como a gente tem que fazer isso? A gente precisa das pessoas certas para clicar no link. Porque, pensa comigo, de nada adianta você estar vendendo um produto pra emagrecer com um cara que já tá magro. Isso não tem sentido. Então, você precisa jogar pessoas certas para o seu link. E eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Vamos começar a aula 2 aqui agora, ó. Como ter de 250 a 300 cliques no seu link de afiliado por dia de maneira automática. Pronto, pessoal. De maneira automática. Pessoal, via de regra, por que a gente tem que ter de 250 a 300 cliques no seu link de afiliado por dia, pessoal? Por causa disso daqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês aqui na minha tela da Hotmart, pessoal. Então, vocês podem ver aqui os cliques dos últimos 7 dias, ó. Nos últimos 7 dias, eu tive 1.559 cliques no link e 9 vendas, pessoal. Fazendo uma continha básica, 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 ó. 1.559 dividido por 9 vendas. É uma venda a cada 173 cliques, pessoal. E isso daqui, galera, vou falar pra vocês. Foi uma semana bem fraca. Bem fraca mesmo de vendas. Porque a gente tá chegando perto da Black Friday. Nesse exato momento do vídeo aqui. Faltam 10 dias pra Black Friday. E na Black Friday as vendas costumam, galera, disparar. Mas dispara de um jeito que... Se você vende 10, você começa a vender 30. Se você vende 30, você vende 90. Dispara mesmo. Então, como a gente tá próximo da Black Friday, as vendas caíram bastante. É normal. Comportamento de mercado padrão. Eu converso com os meus amigos que também vendem pela internet. Dá pra todo mundo tá assim, pessoal. Mas olha só. Numa semana ruim. 7 dias ruim. Ruim. Semana ruim, pessoal. Olha quanto de dinheiro eu fiz com as 9 vendas, pessoal. 1.290 reais. Vamos fazer um cálculo básico aqui pra você ver. Por causa dos 1.559 cliques que a gente vai aprender aqui nessa aula. Como ter de 250 cliques a 300 cliques no seu link de afiliado por dia de maneira automática, pessoal. Continha basiquinha, basiquinha, pessoal. Lembrando que isso daqui é só uma fonte de renda. Minha conta na Hotmart. Uma fonte de renda. Tem também a minha fonte de renda da QI-Fi. Tem também a fonte de... Eu não mostrei o dedo do meio aqui. Tem também a fonte de renda da QI-Fi. Tem a fonte de renda de vendas de produtos físicos. Também de afiliado, pessoal. Tem também a renda do meu canal do YouTube. Do meu canal de shorts. Do canal que eu tenho também Dark no TikTok, pessoal. São muitas fontes de renda, galera. Então, vou mostrar pra vocês aqui o básico. Pra você se animar comigo agora, ó. Numa semana ruim, pessoal. Ruim, ruim, ruim. Teve 9 vendas. Beleza. Nessa semana ruim. E deu 1.290 reais. Vamos fazer vezes 4. 4 que dá 1 mês, né, pessoal. 4 semanas. Pessoal, 5.160 reais. E isso aqui, só isso daqui, só essa fonte de renda. Cara, isso aqui já mudaria a vida de muita gente, pessoal. De muita gente. Imagina você vender isso aqui, pessoal. Na internet. Já ajudaria muita gente. Então, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é só apenas uma fonte de renda. Digamos que na sua segunda fonte de renda na internet, que eu vou ensinar pra vocês todas as fontes de renda que existem na internet. Pode ficar tranquilo. As melhores. As melhores pra você sair daqui do vídeo vendendo muito. Ó. Imagina que na segunda fonte de renda você ganha metade disso daqui. Junto com essa daqui. Então, vamos colocar metade de 5.000. 5.160 mais 2.500 da sua segunda fonte de renda, que eu vou te ensinar aqui também. Pessoal, já é 7.660 reais, galera. Isso daqui, eu não sei vocês, mas aqui no interior de São Paulo, esse dinheiro aqui, você já é patrão. Tá vivendo vida de patrão, amigo. Não precisa mais se preocupar, nunca mais com dinheiro. Mas, lembrando, pessoal. Semana ruim, galera. Tá chegando a Black Friday. É pra esses números aqui dispararem, dispararem mesmo. E eu vou ensinar vocês como fazer isso aqui agora nesse vídeo. Vamos voltar aqui pro conteúdo, pessoal. Do nome da nossa aula aqui hoje, ó. O que a gente vai aprender hoje, pessoal? A gente vai aprender as fontes de tráfego pago ou orgânico. Que seria a fonte de tráfego gratuito, pessoal. Aqui pra vocês, ó. E que nas duas, nessas duas formas aqui, tá? Pra vender de maneira automática, galera. Você não precisa depender apenas do tráfego pago pra vender de maneira automática. É muito possível vender tráfego orgânico de maneira automática. Pouca gente fala isso, mas eu vou te mostrar pra vocês o porquê e como que funciona isso também, detalhado nessa aula. E aqui, ó. Onde focar sua energia pra vender muito. Eu vou ensinar pra vocês onde vocês vão focar a energia mental de vocês. Pra onde realmente importa. O 80-20 das vendas. O que faz as vendas acontecerem de fato. Pra vocês não ficarem gastando energia. Fazendo tudo do jeito errado, pessoal. E aqui embaixo também, eu vou contar pra vocês qual que é a diferença em quem ganha dinheiro e quem não ganha, galera. Existe um padrão nisso. Sim, existe um padrão nisso. Eu também vou mostrar pra vocês, pessoal. Porque eu já passei por isso. De não ganhar dinheiro. Eu fiquei nisso, no fracasso por muito tempo. Quebrando a cabeça. Até entender como que funciona o sucesso, galera. E é muito mais fácil e simples do que vocês imaginam. Pode parecer clichê eu falar isso. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo na prática nessa aula. Vocês têm que prestar atenção. Aqui, galera. Eu tô prometendo pra vocês que eu vou passar todo o conteúdo necessário. Porque eu vou passar nessa série de três aulas. Eu tô passando tudo pra vocês. Na primeira aula, eu passei toda a base inteira pra vocês. Nessa aula aqui, vai ser como fazer as vendas do jeito automático, pessoal. Tanto no tráfico pago, quanto no tráfico orgânico. De graça, sem gastar nada. E também, pessoal, assista até o final pra você identificar qual a melhor estratégia pra você vender muito. Porque cada pessoa possui uma estratégia pra vender muito. Eu, atualmente, tô usando quatro estratégias pra vender muito. Pra vender de maneira basicamente automática. Eu tô usando quatro estratégias. E não é difícil, pessoal. É muito fácil. Você pode começar com uma, galera. Dominar uma, que você já vai começar a ganhar bastante dinheiro. Igual eu mostrei aqui pra vocês, galera. Essa aqui é só uma. É uma das fontes de renda. E essa daqui nem é a que paga mais, galera. Nem é a que paga mais. É uma das fontes de renda. Você dominando uma dessa daqui, você já vai estar ganhando teu 5 mil por mês. Na tua base. O teu chão, pessoal. Já vai ser 5 mil reais por mês. Então, a gente volta aqui. Esqueça. Eu preciso ir agora, galera. Que vocês sejam humildes. Tem que ser humilde. Igual eu também demorei. Sua cabeça dura, né, pessoal? Sua cabeça dura. Vai um... A gente acha que a gente tá certo. A gente sabe de alguma coisa. Mas se você ainda não conseguiu vender de maneira constante todos os meses. Tá lucrando mais do que perdendo dinheiro. Você tem que tá lucrando constantemente. Galera, esquece tudo que você aprendeu até agora. E foque nessa aula comigo. Isso é muito importante. Porque eu vou pegar na sua mão. Tô pegando na sua mão desde a primeira aula que a gente começou lá atrás. Essa segunda aula. E até a terceira aula, que vai ser a próxima aula, eu vou guiar você, pessoal. Mostrar o caminho das pedras. O que você tem que fazer pra sair do zero até os primeiros 10 mil reais por mês, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com as fontes de tráfego. Pra jogar bastante cliques no seu link de afiliado. Esses cliques aqui de 250 a 300 cliques. Seu link de afiliado por dia, pessoal. Vou começar primeiro com o tráfego pago. E depois, por último, vou deixar o tráfego orgânico. Porque eu vou separar pra vocês as estratégias de vender no automático sem gastar nada. Mas vamos começar com o tráfego pago. Porque vocês precisam aprender isso também. Porque uma forma complementa a outra, pessoal. Muito importante que a gente aprenda sobre o tráfego pago. Como que funciona o tráfego pago, pessoal? Galera, primeira regra do tráfego pago. Você precisa ter um caixa pra anunciar, galera. Você precisa ter um dinheiro separado pra anunciar. Então, você precisa ter bala na agulha pra anunciar, galera. Eu recomendo pra vocês, iniciantes, iniciantes de tudo, pelo menos mil reais pra começar a jogar anúncios, pessoal. Galera, é quase impossível se você for iniciante, você conseguir validar alguma coisa com menos de 500 reais, galera. Até quem tá já no jogo há mais tempo, consegue mais ou menos validar alguma oferta com 500 reais, pessoal. Então, eu recomendo mil reais, porque, galera, igual tá escrito aqui, ó. Geralmente, entre aspas, resultados mais rápidos. Mas pra ter resultados mais rápidos, você precisa de um alto risco, pessoal. Como a gente tá anunciando, a gente gasta dinheiro pro Facebook, mostrar a gente, né. Primeira fonte de renda que a gente vai conversar aqui agora, pessoal, ó. Que é a primeira fonte de renda que a gente vai mostrar aqui agora, pessoal. Que é o Facebook Ads, galera. Galera, é um jogo de alto risco. Eu mesmo, no começo, eu perdi muito dinheiro anunciando, galera. Porque você demora, você tem que gastar dinheiro pra aprender a anunciar. É normal, pessoal. Faz parte da curva de aprendizagem. Ninguém, ninguém começa anunciando, já começa a ganhar dinheiro. Isso é praticamente impossível. Quem fala pra vocês que isso é possível é mentiroso. A não ser que você compre algum curso e a pessoa te guie. Ela te guie totalmente igual eu vou te guiar aqui, pessoal. Pegando na sua mão. Se uma pessoa te guiar, aí as suas chances de dar certo aumentam, mas nunca é garantido, pessoal. O tráfico pago é feito de teste. Você testa, pausa a campanha, analisa, otimiza, testa, pausa, analisa, otimiza, testa. Até que vai chegar uma hora que ela vai começar a te dar muito lucro. Porque tráfico pago, galera, é uma metralhadora de dinheiro. Quando você acerta uma oferta, você faz muito dinheiro. Você vai lá, você investe 100, retorna 300, você investe 300, retorna 600, mil, você investe mil, retorna 2, 3, 4, 5 mil reais. Então, vocês têm que aprender a anunciar. E eu vou deixar um vídeo aqui em cima passando pra vocês. Também vou recomendar ele aqui embaixo na descrição do canal. Um vídeo onde eu ensino você do zero a criar sua conta no Facebook Ads. Fazer o seu primeiro anúncio de uma forma que quase ninguém explica aqui no mercado. Vou deixar o vídeo passando. No final da aula você assiste também. Vamos voltar pra aula aqui agora. Galera, o bom do tráfico pago. Você não precisa aparecer. Mas no tráfico orgânico também você não precisa aparecer, galera. Eu vou mostrar pra vocês como que faz também. Não precisa aparecer nenhum dos dois, se você quiser. E questão do alto risco também, galera. E quando você acerta, resultados mais rápidos que no tráfico orgânico. Mas eu vou mostrar pra vocês agora tudo certinho. Principais fontes do tráfico pago. Primeiro, queridinho aqui dos brasileiros. O Facebook Ads. Querido Facebook Ads, galera. Essa fonte de renda aqui, ela é bem diferente da segunda que a gente vai falar também que é o Google. Mas vamos começar pelo Facebook. Como que é o Facebook Ads, galera. Vamos abrir aqui, ó. Google. Biblioteca. Biblioteca de anúncios do Facebook Ads, galera. Vamos abrir. Logo aqui no Google. E clica aqui, ó. Biblioteca de anúncios da Meta. Mudou o nome pra Meta. Mas todo mundo ficou na Facebook Ads ainda. Então, adiantou nada. Ó. Vamos colocar aqui um anúncio, por exemplo, de... Secar muito. Vamos colocar secar muito. Pra ver se aparece algum anúncio de emagrecimento pra gente, pessoal. Secar muito costuma ser uma palavra-chave usada por bastante pessoas pra vender produtos de emagrecimento, galera. Ó. Já tem anúncios aqui. Vamos mostrar esse anúncio aqui pra vocês, pessoal. Clicando aqui em ver detalhes do anúncio. Esse aqui é um anúncio do Facebook Ads, pessoal. Tem aqui a headline. Ó. Meninas, tem duas semanas, blá, blá, blá. Tem um videozinho que é um anúncio. Isso aqui é um anúncio, pessoal. Da pessoa. Isso aqui é o que vai aparecer no seu Instagram, no seu Facebook. Lembrando que o Facebook Ads também é dono do Instagram. Então, o seu anúncio aparece tanto no Facebook quanto no Instagram. Pode ver que essa página aqui que tá anunciando, que tá fazendo tráfego pago, tá com o nome de Robert Vinícius Lelis, um inscrito patrocinado embaixo, que é assim que fica os anúncios dentro do Facebook ou dentro do Instagram. Com esse patrocinado aqui embaixo. E clicando aqui em saiba mais, galera, a gente vai pra página de vendas da pessoa. Vamos ver aqui a página de vendas. E a gente cai numa página de vendas aqui, pessoal. Essa é uma página de vendas onde tem um título aqui em cima, um título chamativo. Um vídeo de vendas, pessoal. Isso aqui é um vídeo de vendas famosa VSL. Tem aula aqui no canal também ensinando como fazer isso aqui. Vou deixar também o link passando aqui em cima pra vocês. E recomendando embaixo desse vídeo aqui também, pessoal. Como montar uma página dessa daqui, ó. Eu ensino vocês o passo a passo de montar uma página dessa daqui. Que vende muito, pessoal. Então, isso daqui é o Facebook Ads, galera. Anúncios dentro do Facebook e dentro do Instagram. E agora, pessoal, a gente vai pra segunda fonte de tráfego pago, que é o Google Ads, pessoal. Também o Google Ads. Eu acho que ele é muito mais fácil pra iniciantes do que o Facebook Ads. Por causa de uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, pessoal. Quando a gente abre o nosso Google aqui, ó. Quando a gente abre o nosso Google e começa a pesquisar. Por exemplo, pessoal. Quando a gente foi pesquisar lá no Facebook Ads, secar muito. Vamos colocar aqui, ó. Emagrecer. Emagrecer. Perder peso. Vamos colocar isso aqui em uma pesquisazinha padrão. E olha o tanto de anúncios que já apareceu aqui no topo, pessoal. Do Google Ads, galera. Patrocinado, patrocinado, patrocinado e patrocinado, pessoal. Vamos clicar no primeiro aqui. Lift Detox. Esse é um produto encapsulado muito famoso aqui no Brasil. Vende muito isso daqui, pessoal. Vende muito. Esse produtinho tem na Bripe também, pessoal. Eu ensinei vocês como se afirar nesse produto na Bripe. E vender de maneira orgânica, totalmente de graça. Que eu também vou deixar passando esse vídeo aqui em cima pra vocês, pessoal. Aqui em cima e recomendado aqui embaixo também. E voltando aqui pra aula. Ó. Lift Detox, pessoal. Qual que é a diferença do Google pro Facebook? Porque o Google, a gente tem que pesquisar, galera. O que a gente tá querendo. Como a gente tem que pesquisar, a pessoa que ela já vem pesquisar no Google, ela já tá mais aquecida, pessoal. Então, ela já quer comprar um produto. Diferente do Instagram e do Facebook. Qual que é a diferença do Instagram e do Facebook? No Instagram, você tá mexendo lá, você não tá procurando por anúncios. Ele aparece do nada. Isso é chamado de tráfego frio, galera. A gente tem que converter a pessoa na hora, entendeu? Tráfego frio, o famoso tráfego direto. A pessoa bate o olho no anúncio e ela descobre pelo anúncio que ela quer resolver aquele problema. O Google não, pessoal. O Google, a pessoa já sabe que ela tem esse problema e que ela quer resolver. Por isso que ela vai pesquisar no Google. Então, as pessoas que vêm pesquisar aqui no Google, elas estão muito mais preparadas pra fazer a compra do que as pessoas do Facebook, pessoal. É por isso que pra anunciar no Facebook, você já tem que entender muito de copy, pessoal. De persuasão. E no Google não, pessoal. A pessoa sobe teu anúncio lá e espera a pessoa clicar no seu link e faz a venda, galera. Porque o público já tá qualificado pra comprar essa diferença do Google Ads pro Facebook Ads. Lembrando que você pode mesclar as duas estratégias fazendo o seguinte. Você usa o Facebook pra anunciar o seu produto. E se a pessoa bater o olho no seu produto e ainda não comprar, ela for pesquisar no Google, você pode também colocar o seu anúncio no Google, pessoal. Assim, quando a pessoa clicar no seu produto no Facebook, não comprar e for pro Google e comprar, você vai ganhar comissão da mesma forma, mas isso é um papo pra uma outra aula, pessoal, que eu vou ensinar vocês também. Vamos seguir aqui no foco da aula, que eu tô destrinchando pra vocês como que funciona o marketing digital e como fazer as nossas vendas totalmente no automático. Vamos voltar pra tela do computador. Agora chegou no momento das minhas estratégias favoritas pra ganhar dinheiro atualmente dentro da internet, galera. E eu deixei pra vocês, por último, a estratégia que eu mais gosto atualmente. Que eu deixei por último. Porém, a gente vai seguir pra vocês aqui que eu vou mostrar todos os prós e contas de todas as formas de ganhar dinheiro de forma automática, no orgânico. E vou mostrar exemplos na prática pra vocês também, pessoal. Vamos lá. Segunda fonte de renda, depois do tráfico pago, é o tráfico orgânico, que é o famoso tráfico gratuito, pessoal. E a primeira fonte de tráfico que a gente vai utilizar aqui, galera, vai ser o TikTok. Pessoal, como que funciona o TikTok? Vamos começar com os prós do TikTok pra vocês verem. TikTok não precisa aparecer, viralizar rápido e se você crescer muito, você também é pago por patrocinadores. Então, além de você ganhar do próprio TikTok, que ele paga pra você postar vídeos quando você monetiza, galera. Além de você ser pago pelo TikTok, se você crescer muito, igual essa página aqui, galera, que tem 370 mil seguidores, é uma página que fala sobre investimentos aqui no Brasil. Você pode ver que a pessoa não aparece nos vídeos, galera. Tudo vídeo editado de maneira simples, simples, simples. Se vocês quiserem aprender a editar vídeos assim, pessoal, vou deixar um vídeo aqui recomendado pra vocês também, de como ganhar dinheiro no TikTok passando aqui em cima e recomendado aqui embaixo também, abaixo da descrição, galera. E olha, essa pessoa, ela não aparece, pessoal. Era pra ter deixado um link aqui embaixo, ó. Ele até tá colocando aqui, aprenda a investir com os melhores. Era pra ter um link aqui embaixo, igual tem aqui no TikTok do Primo Rico, galera, ó. Tem um link aqui embaixo. Clicando nesse link aqui, a gente vai pra um lugar onde ele vai estar oferecendo um produto pra gente, pessoal. Esse aqui é um produto do Primo Rico. Onde ele vende um produto, que era pra essa página aqui, também tá vendendo, que eu não sei porque ele não tá vendendo, né. Vai lá saber. Mas você pode deixar o teu link de afiliado aqui embaixo, galera. E quanto mais você ver analisar o seu TikTok, pessoal, mais cliques no link de afiliado, aqui igual o Primo Rico tem, você vai ter e mais vendas você vai fazer, galera, utilizando o TikTok. E quais são os contras do TikTok, pessoal? O TikTok, ele tá com uma alta concorrência nesse momento. E você precisa de muitos cliques pra fazer uma venda, porque o público do TikTok, pessoal, não é tão qualificado quanto o público da nossa segunda fonte de renda, que é o Instagram, galera. O que a gente vai fazer agora com o nosso Instagram? Ah, lembrando, pessoal, pra vocês não desanimarem do TikTok, ó. Você precisa de muitos cliques pra fazer uma venda, porém o TikTok possui um fator explosivo. O TikTok explode mais do que qualquer outra rede social. Ele é a rede social que mais viraliza, ó, ele viraliza rápido. Vou deixar em negrito aqui, pessoal. Então, dependendo do quanto você viralizar, essa viralização rápida aqui vai compensar esse contra aqui, galera. Então, os prós compensam os contras aqui, galera. Então, vamos pra segunda fonte de renda no orgânico, que é o Instagram, pessoal. Lembrando que o custo do TikTok pra você começar é zero reais, e o Instagram também é zero reais. Vamos para os prós do Instagram, galera. Também igual o TikTok, você não precisa aparecer. Diferente também do TikTok, no Instagram você faz uma construção de audiência fiel, galera. Quem acompanha você no Instagram é um público fiel, que gosta do seu conteúdo e quer ver o seu conteúdo. Você aparecendo ou não, não precisa aparecer. E se você crescer muito no Instagram, lembrando que o Instagram é um pouquinho mais difícil de crescer do que o TikTok, mas se você crescer muito no Instagram, galera, é onde os patrocinadores mais pagam pra fazer publicidade, pessoal. É muito bem pago. E também o Instagram, ele é muito fácil de vender. Ao contrário do TikTok, você precisa de muitos cliques pra fazer uma venda. No Instagram, geralmente você faz mais vendas com menos cliques, pessoal. Porque o Instagram é uma rede social mais qualificada do que o próprio TikTok. Então vamos ver os contras aqui também, pessoal. Ó, qual que é os contras do Instagram? Não viraliza tão rápido igual o TikTok e cresce mais devagar seu perfil do que o próprio TikTok, galera. Então, galera, vocês precisam colocar na balança o que vai ser melhor, se vai ser melhor começar com o TikTok ou com o Instagram. Eu, particularmente, recomendaria você começar com o TikTok pelo fato dele explodir muito mais rápido. Depois que você adquirir uma experiência no TikTok, você migra para o Instagram, galera. É o que eu faria se tivesse começando do zero. Porque como eu mostrei pra vocês, é muito mais fácil crescer um perfil no TikTok do que crescer um perfil no Instagram, galera. Então, vamos mostrar exemplos de Instagram pra vocês verem. E o primeiro exemplo de Instagram, pessoal, vai ser o exemplo aqui que a gente tá usando do Primo Rico, do próprio Primo Rico, galera. Lembrando que aqui ele aparece no perfil dele. Mas o que ele faz no perfil dele pra vocês terem uma noção? Ele posta bastante conteúdo de graça, galera. Bastante conteúdo gratuito, bastante conteúdo gratuito. E de tempos em tempos em tempos, ele abre as inscrições para a mentoria dele. E ele faz as suas vendas por esse link aqui também, galera. Igual eu sei vocês no TikTok, ó. É o mesmo link do TikTok aqui no Instagram, galera. E também, se você não quiser aparecer... Se você não quiser aparecer, pessoal, tem essa página aqui, ó. Motivação Milionária Sonha e Empreenda, que tem 600 mil seguidores, galera, ó. É uma página que o pessoal não coloca o rosto. Eles postam apenas cortes de trecho de podcast. Eles estão muito grandes, estão muito viralizados. Olha isso, pessoal. 294 mil curtidas nesse post aqui, galera. Eles estão muito grandes. Eles já fecharam parcerias, como a gente pode ver aqui, ó. Dando zoom na tela. Eles fecharam parcerias aqui, galera, ó. Dentro do Instagram deles. E provavelmente eles estão recebendo bastante dinheiro de patrocinadores, que é uma das formas de monetizar também, galera. Pouca gente fala isso, mas... Quando você começa a crescer um perfil, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto nas outras redes sociais, patrocinadores começam a mandar e-mails para vocês, galera. Para patrocinar um pouco o canal de vocês. Porque eles ganham e você ganha recebendo um salário desse patrocinador, pessoal. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula, galera. E a última fonte de renda que é a que eu mais gosto, pessoal. Eu vou mostrar para vocês por que eu gosto dessa fonte de renda. Essa fonte de renda orgânica, sem gastar nada. Que é o nosso queridinho YouTube, galera. É aqui onde vocês estão vendo esse vídeo, nesse exato momento. É o YouTube. Como funciona? O custo para o YouTube também é zero, pessoal. E vamos colocar os prós do YouTube. Quais são os prós do YouTube, pessoal? Você não precisa aparecer no seu canal do YouTube, igual esse canal que eu apareço. Mas você não precisa aparecer. Existem muitos canais dark hoje que são chamados canais que essas pessoas não colocam o rosto. São chamados de canais dark, canal dark. Existem muitos canais desse tipo que estão ganhando muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que eu, pessoal. Umas 10, 15, 30 vezes mais dinheiro do que eu. Esse canal está pequeno ainda. Tem pessoas com canais que não colocam o rosto. Que tem milhões de seguidores e ganham muito com patrocínio. Com o próprio YouTube pagando e com seus links de afiliado, pessoal, na descrição. Ó. Qual que é o lado bom do YouTube? Você não precisa aparecer. Você tem a construção de uma audiência fiel, pessoal. A galera que acompanha vocês no YouTube, igual o pessoal que comenta nos ouvidos. Eu tenho muito carinho por isso, pessoal. É uma audiência fiel. Se eles gostarem do seu conteúdo, eles vão estar sempre assistindo o seu conteúdo, galera. E se você crescer muito no YouTube, você é muito bem pago também por patrocinadores. Galera, um dos motivos de eu gostar muito do YouTube é esse último pró aqui, galera. Que vídeos antigos, vídeos antigos, vídeos de 2, 3, 4, 5 anos atrás continuam sendo recomendados e você continua crescendo no longo prazo. Ao contrário do Instagram e do TikTok, que eles explodem um vídeo e param de crescer, em questão de dias, semanas, no máximo um mês, pessoal. Eles explodem um vídeo e depois somem. Você tem que sempre continuar postando, 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 postando. No YouTube, galera, seus vídeos antigos, eles continuam te trazendo visualizações. E te trazendo visualizações. Você é pago pelo YouTube ainda pelo seu vídeo antigo. Você continua sendo pago por meses, por anos, pelo mesmo vídeo que você postou há anos atrás. E, galera, você também continua vendendo com seus links na descrição do seu vídeo, pessoal. Porque o vídeo continua sendo recomendado e recomendado por muito tempo. Por exemplo, galera, vamos entrar aqui no YouTube e vamos ver um canal dark aqui, pessoal. Quer ver? Eu sempre uso como exemplo este canal aqui, galera. O canal Elementar, pessoal. O canal Elementar, ele possui mais de um milhão de seguidores, galera. Aqui no YouTube, mais de um milhão de seguidores, pessoal. E olha só. Vamos pegar um vídeo bem antigo dele aqui, ó. Vamos nos mais antigos, galera. Ó, pessoal. Tem vídeos aqui, ó, de dois anos atrás que continuam gerando receita para ele, pessoal. Esses vídeos aqui, ó, vídeos antigos, galera. Todos esses vídeos aqui continuam gerando receitas e visualizações para ele, pessoal. E a mágica do YouTube é que nos seus vídeos novos você pode recomendar os vídeos antigos. Assim faz os seus vídeos antigos terem mais visualizações ainda e o YouTube te pagar mais ainda por isso. É por isso que a rede social, ela te recompensa tanto no médio e longo prazo, galera. E vamos agora para os contras do YouTube, pessoal. Não era para isso aqui ser contra, mas como a gente está na internet que todo mundo quer resultado rápido, galera. Vai ser um contra, ó. Qual que é o contra do YouTube? Você precisa aprender a editar e gravar, galera. Diferente do Instagram e do TikTok, você faz tudo pelo celular, galera. Faz tudo pelo celular mesmo, posta e já era. Você vai viralizar. Se o vídeo for bom, ele vai viralizar. E é isso. No YouTube, galera, você precisa ter um computador ou um notebook para editar e gravar seus vídeos igual eu estou fazendo nesse exato momento. que eu estou gravando esse vídeo. Daqui a pouco eu vou editar ele e postar para você, galera. Tem que aprender. Mas, galera, como tudo na internet, você também tem que aprender a fazer. Então, eu não vejo isso como um contra, mas muita gente vê como um empecilho. Galera, geralmente, uma média, uma média, se você for consistente no YouTube, postar com consistência, é que você só vai começar a ganhar dinheiro de três a seis meses depois de ter criado seu canal, pessoal. Muita gente já desiste aqui. Mas é o que eu falei, galera. O YouTube é um jogo de longo prazo. Se você continuar postando consistentemente, se você continuar postando, criar um canal em um ano, no próximo ano, eu tenho certeza que você vai estar ganhando uma fonte de renda consistente, constante, e ele não vai te deixar na mão no YouTube. Mas, se você quer resultados mais rápidos, eu iria para o TikTok ou para o Instagram, galera. Chegando nessa parte da aula, muito importante, que é isso aqui que vai decidir se você vai ganhar dinheiro no marketing digital ou não. Então, presta bastante atenção. Qual estratégia devo escolher? Vou mostrar para vocês duas estratégias de tráfego pago, o Facebook e o Google, e três estratégias de tráfego orgânico, o TikTok, o Instagram e o YouTube, pessoal. Qual estratégia devo escolher, galera? É o seguinte, muito importante, galera. Escolha apenas uma estratégia e foque nela até começar a ganhar dinheiro consistentemente, pessoal. Por exemplo, se você tiver interesse em anunciar no Facebook Ads, foca no Facebook Ads até você começar a ganhar dinheiro consistentemente, pessoal. O que é consistentemente? Pelo menos, pelo menos, galera, um mês, um mês inteiro, que são 30 dias, 30 dias ganhando dinheiro de forma consistente no tráfego pago, galera. 30 dias ganhando dinheiro lá sem ficar no prejuízo, galera. Vocês têm que aprender isso. Eu recomendei para vocês já o vídeo no começo da aula, que vai estar abaixo da descrição, como começar a anunciar dentro do Facebook Ads. Se você quiser escolher o Google Ads, eu recomendo você estudar o Google Ads, galera, certinho, para você aprender certinho. E se você quiser escolher as estratégias no orgânico, tiktok, instagram ou youtube, escolha uma delas e foque nelas até começar a ganhar dinheiro de forma consistente. E aqui, uma das partes mais importantes da aula, qual a diferença entre quem fracassa e quem consegue viver de internet, galera. Aqui, eu vou colocar de exemplo eu para você, galera. Eu... vou começar a ganhar dinheiro de forma consistente depois de quase dois anos dentro da internet, pessoal. O que eu estou usando atualmente, nesse momento, são quatro. Eu uso quatro estratégias para ganhar dinheiro, pessoal. Quatro estratégias. Mas, eu recomendo para vocês no começo que você escolha uma ou duas e fique muito bom nessas duas. Por exemplo, se você quiser anunciar no Facebook Ads e anunciar no Google Ads, aprenda só essas duas aqui, pessoal. e não foque no tráfego orgânico de maneira nenhuma. Foque só nessas duas. Se você quiser mesclar, quiser aprender o Facebook Ads em paralelo, ter um TikTok ou ter um Instagram orgânico, também pode ser. Lembrando, pega pelo menos o Instagram orgânico e foca no Facebook Ads usando um ou outro em paralelo. E se você quiser ter um canal no YouTube, um canal dark, pessoal, não precisa colocar o rosto. Ou se você quiser colocar o seu rosto também, foque somente no seu canal do YouTube, e em paralelo, talvez, aprender também um Google Ads para fazer uns anúncios para o próprio YouTube também, porque o YouTube faz parte do Google, é o empreendedor do Google. Então, foca no Google Ads para você aprender a vender de afiliado e também no YouTube, galera. Lembrando, uma ou duas no máximo. Se você for total iniciante, escolhe só uma fonte de renda, uma forma de ganhar dinheiro que já vai ser o suficiente para sustentar você, meu amigo, ganhar dinheirinho, um dinheirinho no bolso. E galera, é isso. E foca em uma ou duas até dar certo, galera, até dar certo. Mesmo que demore mais, eita, saiu aqui, né? Mesmo que demore mais do que o esperado, galera, é normal no começo as coisas não darem certo. vamos conversar aqui, galera, um papo sério agora. É normal no começo as coisas não darem certo. É normal, faz parte da curva de aprendizado, galera. Ninguém nasce gênio, você não vai virar um gênio das vendas na internet de um dia para o outro. Em uma semana, você não vai virar o expert. Você tem que colocar metas realistas, galera. Coloque metas realistas. Por exemplo, quero fazer minha primeira venda em uma semana. Isso é uma meta realista, galera. Você vai assistir os vídeos do canal, eu vou indicar esse vídeo que está passando aqui em cima para você, para ensinar a desbloquear sua primeira venda em até uma semana, galera. E você precisa um passo de cada vez. Desbloqueie sua primeira venda. Depois que você fizer sua primeira venda, tenta fazer uma venda cada dois dias, vai devagarzinho, escolha uma dessas estratégias que eu mostrei para vocês. todas elas vendem no automático, todas elas vendem no automático, até as orgânicas, porque conforme você vai fazendo posts no TikTok, no Instagram, no YouTube, você deixa seus posts lá e eles vão chamar a atenção dos clientes e eles vão clicar nos seus links de afiliado e vão comprar. Senão você tem que ficar vendendo para eles um a um, conversando com eles. É tudo automático, pessoal. Essa é a magia da internet. Foquem em uma estratégia, no máximo duas e fiquem nela até dar certo, pessoal. Porque mesmo que demore, quando der certo, é recompensador, galera. Nada paga mais do que vender na internet. Nada, nada, nenhum emprego. Você pode ser o médico mais pique da tua cidade. Se esse médico não está na internet, você vai ganhar mais do que esse médico porque você está aqui na internet, galera. A sua vitrine na internet ela é um mundo. Ela não é só o teu escritóriozinho, a avenida que passa na frente do seu escritório, galera. Não é um panfleto que você tem que pegar e ler teu panfleto, galera. Está todo mundo com o celular na mão, 24 horas por dia, todo mundo mexendo no celular e é a melhor oportunidade para vender. É hoje, pessoal. Foque numa estratégia, galera, e fiquem nela até você começar a ter suas vendas de maneira consistente e você vai conseguir, pessoal. Estou muito feliz de estar passando esse curso, essas três aulas gratuitas para vocês. Essa é só a segunda. Na terceira aula que eu vou passar para vocês, a gente vai aprender como montar uma estrutura de vendas, pessoal, que vai ser o pilar para você começar a fazer muitas e muitas e muitas vendas. É o pilar. Vai ser uma das aulas mais importantes dessas três aulas, galera. Então, fiquem atentos, pessoal, que no comentário fixado eu vou deixar o link da parte 3 desse curso totalmente gratuito para vocês. Espero que a mente de vocês esteja borbulhando agora de tanta informação gratuita revelada para vocês. Vejo vocês na parte 3. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Bora vender muito. Tchau.